Olá pessoal e ainda entrancoso na Bahia, a Virgínia surpreendeu a titia Viu, que é a babá da florzinha no seu aniversário. Hoje a tia Viu está completando mais um ano de vida e a Virgínia nunca deixa passar nenhum aniversário nem dos seus funcionários. Viu pessoal, elas que tratam tão bem, as titias tratam tão bem a Maria Alice e Maria Flor, elas merecem demais serem lembrados nessa data muito especial. Elas que estão trabalhando, estão longe de sua família para cuidar dos filhos, dos seus patrões, né pessoal, merecem demais serem lembrados. Já aproveito aqui e desejar um feliz aniversário para a titia Viu, que é a babá da nossa querida florzinha. Ficou o dia todo na piscina, as bonecas, ó, eita como tá igual camarão, as veias aparecendo, olha lá, a boneca ficou o dia todo na piscina, eita como pega a marquinha. Agora um almocinho, depois um churrasquinho, noite de pizza. Hoje é dia de paédia. Paédia? Ela meteu um paédia. Ela sabe falar, ela sabe falar, ela tem a culinária. Eu tenho minha culinária, beleza gente? Garanto, do nada começa a DR aqui na mesa. Tal de mesa redonda é um perigo. Todo mundo tem que mudar de assunto. Porque do nada surge o DR. Aí vai nós mudando de assunto de novo. Do nada surge o DR, a sua mãe falou. Gente, a beldade acordou. A princesa do titia acordou e a gente veio pra praia. Praia, praia, tchá, 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 praia, tchá, 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 tchá. Vai cair no olho, faz assim não. Você, nessa data querida, muitas felicidades, muitos anos de vida. Parabéns pra você, nessa data querida. Muitas felicidades, muitos anos de vida. Viva, tchá, 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 tchá. Nessa data querida, muitas felicidades, muitos anos de vida. Parabéns pra você, nessa data querida. Muitas felicidades, muitos anos de vida. E tem que enfiar o dedo no bolo. Precisa? Tá conversado com ele. É verdade. É hora, é hora, é hora, é hora, é hora. Tchá, 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 tchá. Vira, tchá, tchá? A florzinha tá assim. Tchá, 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 tchá. Agora a florzinha tá assim. Vem cá. É hora, é hora, é hora, é hora, é hora, é hora Rá, ti, um, tchauzinho, tchauzinho, tchauzinho Caril, meu irmão Deixa eu falar pra vocês, você pode pular nesse mar Olha onde ele... Véi, perdeu aqui, eu falei com o Zé Nossa, que fedor Aí o Zé foi zoar o Eber Tipo, nossa, amigo, você cagou ele, velho Você acredita que eu perdi? Nossa, mas deixa eu falar pra você, filho Pelo amor de Deus, o que você tá comendo, filho? Tá podre Você bebeu água no Tietê? O que foi? Não, deixa eu falar pra você A história do... Ó Ó amor Ó amor Hoje nós temos noite de pizza Essa é de quê? Aquela breza Começamos, hein? Que... Se eu vou lá, bom Obrigado.